Bem pessoal, estou com mais um vídeo aqui. Esse vídeo vai ser um pouco diferente. Está olhando assim, está parecendo até Sky, né? Antena da Sky. Mas pessoal, não é Sky não. É antena parabólica, tá bom? Com receptor digital, tá vendo? O símbolo do canal ali da Band, tá vendo? Esse canal aqui é o da Band, da parabólica, com receptor digital. O receptor pessoal é esse aqui, tá vendo? Elsys, Dolby Digital HDMI. Tá bom? Então esse receptor aqui, ele é um receptor digital, tá vendo? Então pessoal, eu vou botar na descrição do vídeo depois, o modelo desse receptor. Mas qual o meu objetivo nesse vídeo? Bem, às vezes a gente que não tem condição de pagar um Sky, tá bom? E às vezes fica procurando uma imagem de qualidade e às vezes a gente não acha. Então o que é que acontece? Esse receptor digital, ele melhora a imagem da parabólica, tá bom? Esse receptor, esse receptor, ele pega em torno de mais ou menos uns 300 canais. Porém, eu estou aqui com um LNB, as pessoas que entendem aí. LNB é aquela peça que fica em cima da parabólica. Então, dependendo da parabólica, tem canal ou ela pode pegar até 4 LNB, 4 peças daquela que fica em cima da parabólica. Então, vamos supor que, por exemplo, esse LNB que eu estou usando aqui, ele é um LNB que está pegando em torno de 100 e, deixa eu ver, 138 canais. Tá vendo? Então, a maioria desses canais são todos digitais. Então, pessoal, às vezes a gente paga a Sky, às vezes até mesmo sem poder, tá bom? Não estou desfazendo da Sky, mas o problema todo, pessoal, é que às vezes a gente não tem condição, certo? Então, você que tem internet em casa, se você quiser assistir um filme, você vai para o YouTube, né? Se você tiver Netflix, você paga o Netflix também, que é mais barato do que a Sky, e aí você assiste seu filme. Mas, se você quiser assistir um... como é que eu posso dizer? Se você quiser assistir um jornal, algo da sua região, você tem a possibilidade de assistir digital, tá bom? Uma imagem bacana, sem pagar nada. É de graça, tá bom? Então, você tendo uma antena parabólica, você compra esse receptor, ou qualquer outro receptor, mas tem que ser digital, tá bom? E a sua TV. Se ela for Smart, melhor ainda, tá bom? Pode ser de plasma também, mas o importante é ter o receptor digital, tá bom, pessoal? O receptor desse está em torno de R$220,00, já com frete grátis, na internet, no Mercado Livre, ou outro site, tá bom? Esse aqui eu já tenho ele há mais de quatro anos, certo? Ele nunca me deu desafio, nunca deu nenhum trabalho. Pelo contrário, ele vem me ajudando bastante em aumentar meu conhecimento com relação a antenas parabólicas. Então, pessoal, vou mostrar pra vocês aqui agora, alguns canais que tem nessa modalidade agora, né? Nesse receptor digital. Os receptores anteriores, as parabólicas anteriores, ela tinha em torno de quarenta canais, trinta e cinco, tá bom? Então, esses digitais, ele tem a possibilidade de receber muitos canais, certo? Então, vou mostrar pra vocês aqui, e esses canais que eu vou mostrar pra vocês aqui, é tudo digital, tá bom? Alguns vão ter uma capacidade mais fraca de qualidade, mas é porque eles mandam vários. Mas, vou mostrar pra vocês aqui alguns. Todos que vocês estão vendo aí, praticamente são todos digitais. Começar pela Globo, só que a Globo não é digital, tá bom? Eu tenho que pegar a TP da Globo digital. Aí, vou mostrar aqui pra você, ó. Tem a Globo aqui, ó. TV Globo. Tá vendo? Tem a TV Globo. Tem esses canais também aqui, que alguns pegam outros não. Então, esses canais daqui são da parabólica daqueles anteriores, certo? Mas esses daqui, que eu vou mostrar pra vocês agora, são todos digitais. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, Rede Século 21 HD. Bora ver. Tá vendo? Olha a imagem desse canal, pessoal. Tá vendo? É uma imagem incrível. Então, eu digo pra você, você que tem uma parabólica, não joga essa parabólica fora. Compre um receptor digital e peça antenista pra instalar. Ou até a mim mesmo também, tá bom? Se você for da minha região, meu zap tá aí também no meu canal, certo? Século 21, Rede Família. Vamos ver Rede Família HD. Tá vendo? Olha a imagem. Que linda. Aqui é parabólica, pessoal. Não é Sky, não. Tá bom? Parabólica. Deixa eu ver outro canal aqui. Record News HD. Record News geralmente só pega mais em Sky, né? Em canal fechado. Vamos ver Record News. Olha a imagem. Tá vendo? Em HD, pessoal. Bora ver outro canal agora. São mais de 130 canais. Aqui é o canal do Boi Digital também. Vocês já estão chatos já de assistir o canal do Boi. Mas outras pessoas já gostam também, né? Pra comprar seus animais. Comprar... Como é que eu posso dizer? Comprar remédio, né? Pra seus animais e assim por diante. TV educativa. TV Paraná também. Tem. Tá bom? Olha que lindo. Eu me acabo assistindo essa... Essa TV. Esse canal que... TV Ceará. Você que é do Ceará também. Tá bom? Quem ainda não entende muito de parabólica. Olha aí a TV Ceará. Bora ver se ela pega. Vamos ver. Olha aí. Tá vendo, pessoal? A TV Ceará. Eu tô aqui na Bahia. Mas assistindo a TV Ceará. Olha aí, ó. Bora ver outro canal? Futuro HD. Bora ver do Futuro HD. Olha aí. Que linda a imagem. Tá bom? Só você ter um receptor digital. E uma parabólica. E também um LNB. Que é a peça que fica no meio da parabólica lá em cima. Band Sat. Vamos ver Band Sat. Ó. Que filme bacana. Tá passando. Na Band. Você diria que essa imagem daqui é a imagem de parabólica? Seja sincero, pessoal. Com certeza não. Olha que lindo. Tá bom? Aí agora é só comprar pipoca, né? TV 1. TV 1. Vamos ver o que é TV 1. Ó. Shoptime. Canal Shoptime. Tá vendo? Ópa lá. Coloca aqui no segundo nível. Você que quer malhar. Tá vendo? Faz as pernas ficar fortes. Polishop. Não. Na realidade não é Shoptime não. É Polishop. Mas também tem Shoptime. Vamos ver aqui outro canal. São muitos canais, pessoal. Então. É. Esse vídeo aqui eu mostrei realmente. Que com a parabólica. Você tem vários. Várias. É. Como é que eu posso dizer? Vários canais digitais. Em HD. Aqui é Record News também em HD. Tá bom? Deixa eu ver outro canal. Deixa eu ver. Tem alguns canais que são repetidos, né? Que o satélite manda. Tem canal aqui, por exemplo, pessoal. Cadê? TV Aparecida também. Rede TV e HD 2. Bora ver Rede TV. Ó a imagem. Rede TV. Tá vendo, pessoal? Deixa eu ver. Canal Rural também. Canal Rural tem. Ó. Às vezes eu gosto de assistir também esses. Esses. Esse canal. Passa muitos animais bonitos. Tal. Tá bom? É. Eu tenho um canal no YouTube aí. Ó. Eu tenho um vídeo no YouTube aí. Que ele já tem mais de duas mil visualizações, né? Pra alguns é pouco. Pra mim é muito. Tá bom? Mas um detalhe que eu esqueci de. De colocar no meu canal. Ó. No vídeo que tá bombando aí. É porque eu não pedi pro pessoal se inscrever no meu canal. E deixar seu like. Então. Aproveitar a oportunidade, pessoal. E. Você que. Não é inscrito no meu canal. Canal Mix Variedade. Se inscreva. É. Deixa seu like. Tá bom? Pra me ajudar aí. E o YouTube também divulgar meus vídeos. E deixe seu comentário se você gostou. Tá bom? Se você também não gostou. Também deixe seu comentário. Pra eu melhorar. Certo? Então. Depois eu vou mostrar como instalar. Esse receptor. É. E o LNB também na parabólica. Tá bom pessoal? Então tá aí. TV Brasil. São muitos canais. Tá bom? Tem a SBT. A Band. Record. Só. Vou mostrar pra vocês. Então. SBT tá em outro TP. Depois eu vou botar. Mas. O vídeo não ficar muito grande. Então. Você com parabólica. Você com um receptor digital. Você pega vários canais. Certo? Então fica aí. É. Agradeço a você por estar assistindo esse vídeo. Tá bom? TV Ceará aí. Então. Se inscreva no meu canal. Deixe seu like aí. Ative as notificações. Tá bom? Então obrigado aí. Por assistir esse vídeo aí. Qualquer dúvida aí. No ocidente. É. Tô aqui pra. Tirar suas dúvidas com vocês aí. Tá bom pessoal? Então um abraço aí. E. Valeu.